Você me encantou demais Mostrou seu coração do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão Que eu desejo a você E que os deuses do amor sejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Apaixonou, alucinou, descompassou meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou Mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que os ais dessa canção Que o verão do seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar Vou te falar mas acho que você já sabe Você me apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração 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 Tchau, tchau.